Recebendo uma informação de um amigo meu que vai assistir amanhã, eu não tenho autorização para dar o nome dele, amanhã é o jogo entre Juventus e Mônaco. E ele disse que, ele está lá nos bastidores, e ele disse que se fala lá que a Inter tem interesse no Guilherme Arana e que o Gabigol entraria no negócio para jogar pelo Corinthians. Se for verdade, seria uma maravilha ter o Gabigol jogando no poder de fogo do campeão paulista. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se por acaso se falou isso ou não, ou se seria uma loucura ou não, e nos atualizasse sobre o Corinthians, André Ranieri. Wanderlei, em relação ao Guilherme Arana, já há um bom tempo tem essa especulação de que a Inter de Milão está interessada no jogador, estaria disposta a pagar uma bela grana, 10 milhões de euros, cada hora sai um valor diferente, então isso aí não é novidade. Essa informação de que o Gabigol poderia ser envolvido nessa negociação, isso eu não sabia, é uma novidade para mim, mas para o Corinthians seria excelente. O Gabigol é reserva lá, dificilmente... Eu acho que ele gostaria de voltar para jogar. E tem outra, ele dificilmente entra nos jogos da Inter de Milão, então o técnico faz as três substituições e ele não entra, então ele está sem espaço e para ele poderia ser um lugar excelente para ele ganhar visibilidade. E para o Arana, um show. Não, para o Arana... Eu acho que seria bom assim, ele vem por empréstimo, o Corinthians vende e ganha dinheiro, se não elas fizeram, é não. Deve ser isso, o Corinthians deve vender o Arana, e o Gabigol deve ser envolvido, imagino, numa troca, a Inter... Ah, e você fala assim, manda o jogador para lá e pega outro para a estádio e não... Não, você estaria envolvido, não. A questão é se perde um grande lateral e fica com 40% do jogador. O Gabigol é um ótimo reforço, perdeu o Arana, que parece inevitável, né? Mas dificilmente, óbvio que isso é exercício de lógica, não é nem informação, mas dificilmente a Inter de Milão vai querer vender o Gabigol, porque investiu uma bela de uma grana nele, provavelmente vai emprestar... Ele poderia participar do negócio. É, venderia, o Corinthians venderia, imagino, né? O Corinthians venderia o Arana e aí pegaria por empréstimo de uma temporada... O salão pago, metade do salão... É, uma parte. Se ele se acertasse em números... Seria um baita negócio. Seria bom para os dois. Exatamente, com certeza. A Inter, né? E o Gabigol brigando por uma posição ou jogando pelo Corinthians, sem dia, o Corinthians, a torcida... Imagino que a torcida gostaria muito se isso acontecesse. Hoje é Juventus, mas a Juventus gostaria de perder o Arana, né? Ah, não, isso com certeza não. O jogo da Juventus... Você acha que a torcida ia ficar feliz, André? Ah, com certeza não. Não, não ia ficar feliz, não, de perder o Arana. Não, mas com o Gabigol, sim. Não, não. Você chegou a falar que o jogo da Juventus... A torcida ficaria feliz... Não dá para ter tudo, né, Vandeli? Não, o Gabigol, só certeza. Não é assim. A torcida do Corinthians ia soltar fogo se o Gabigol, de fato, fosse envolvido nessa negociação. Seria bem recebido. Ah, seria muito bem recebido. E o Corinthians? Aí o técnico Carilli, o Fred, até estava na festa da federação ontem, né, acompanhou os depoimentos. E o Carilli, ele demonstrou uma preocupação em relação a principalmente o Arana e também Michael, né? Dois jogadores que foram revelados pelo Corinthians, que se tornaram titulares no campeonato paulista, mas disse que vai fazer um esforço para segurar os dois. O Arana disse ontem que não vai sair. Segue no Corinthians. Disse ele, né? Então, já é um alento também para a torcida corintiana. O Sissinho é outro jogador que está na pauta. Ex-lateral do Santos, está no futebol búlgaro, né? Está no Ludogorets. O Dologorets foi campeão recentemente e é um jogador que viria para ser o reserva imediato do Fagner, né? Fagner é o titular. A comissão do Corinthians sabe que vai perder ele em várias partidas, porque ele vai ser convocado para a seleção brasileira. O Sissinho viria para ser o reserva do Fagner e teria boas oportunidades no Corinthians também, né? Outro jogador que está muito próximo do Corinthians é o Clayson, né? Até na festa da federação também, alguns dirigentes do Corinthians confirmaram e disseram que aproveitariam para finalizar os últimos detalhes dessa negociação. Então, o Corinthians que traria inicialmente um lateral reserva para o Fagner, um meio de campo e um atacante. O Sissinho pode ser esse lateral reserva do Fagner. Sissinho e Santos, que é polivalente. O Clayson poderia ser o atacante. E aí o Corinthians também está preocupado em segurar o Pablo, né? O Roberto de Andrade até falou, o Márcio Espínculo, no gramado, que não tem dinheiro, mas que vai dar um jeito para pagar os 10 milhões que o Corinthians teria que pagar para ficar com o Pablo. Na empréstimo só vai até o fim do ano. Então, essas negociações acontecendo e essa do Gabigol seria interessantíssima para o Corinthians. Perderia, no caso, o Arana, faria uma grana, mas teria, em contrapartida, um jogador que não vem sendo aproveitado e não vem tendo oportunidades. E é muito bom jogador, uma posição que precisa para o Corinthians.